Você está no canal Eliton Robaciana, inscreva-se no canal. JG Imports de Caçanhal, Miespa, Bebidas de Curuçá e Dieninho Mil Grau de Curuçá, sempre no apoio do rock do Josimar. Bora Josimar! Bora começar! É o rock do Josimar. E aí, garapesso! Pra endoidar, pra endoidar! Cheguei! Bora, 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 bora endoidando, bora endoidando! E aí, bebe! É o rock! Põe a cozinha pra cima e grita! Felipe de Promontem! Praça o direito do líder físico, claro, o anjo! O rock, desquiado, rugo da promoção! Bandida! Josimar! Galera da segunda pop! Galera da segunda pop! Galera da segunda pop! Galera da segunda pop! Vem com o Chico, essa galera que é sucesso em Santisadeu! Vem, vem e faz o S, faz o S! Bora Josimar! Doidão! Joga, joga! São amores! Amores que matam! Quem tá solteiro vai cantar comigo agora! E não sou mais de ninguém! O quê? A chavada! Tá faltando! De mim! E a gente já não rola muito tempo! Não rola muito tempo! É engana peço doida! Você me perdeu e agora chorou! Vai, vai, meu amor! Chegou a hora, eu aprendi! Josimar! Acabou, acabou! Nome! Bob e o dançou! Você vacilou! Eu tô falando grego, não tô! Certo! Bandada! Delícia de um lugar! Toma batidão, batidão, batidão aí! O que pensa que eu sou? Se não sou o que eu sou, me libera! Bandida! Pra viver o seu amor! Agora, o Josimar vai mandar aquela desquiada aí! Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passatão Bidia Josimar, tá tocando na pressão É que ela pode muito bem Igual ela, eu acho que não tem Só de quatro novinha, você é só Aquele jeito! Cava cheirada no pó Cava cheirada no pó Ô, um cocão de uí Os cabelos dela Vai piti-pum enraivado Pega, pega, pega Bora pitbull Pega essa caixão Bora pitbull Pega, 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 pega É só jogar gota pro alto É só joga rava Só joga o cartão pro alto Na bandida joga Calma 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 pica chão safado Calma 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 Na minha cama O pitbull tá sem coleira Hoje é É É É É É É Seu puto Seu puto Só vou votar Porque teu love é absurdo Seu puto Seu puto Por você eu bebo Eu bebo o mar Ticando de um Atravessa o polo norte de um xoxi Vem pro descalço no vulcão Em erupção Passa uma sal curulando E seu Lá 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 É Josimar Olha a putaria De um lado pro outro no quarto Pra sala da sala Pra lá de uma dança Que tal Agora assenta, assenta Senta, assenta, assenta Senta, assenta Senta, assenta Senta, assenta Senta Agora vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Tudo com afimado domingão Dia 14 de maio O supermingão beneficente Lá no Bar da Nega, no Ramal Senta, assenta, assenta Macarreta, Logan Fluxo do Martins João Senta, assenta Seu Zinaldo Cê bagulho doido, né? Pumba, 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 pumba Pitbull enraivado Pitbull enraivado Joga, joga, joga Pitbull enraivado Joga Pitbull enraivado Olha os pitbull Pitbull enraivado Hoje eu vou, eu passo a tchaca Taca a chave nela Chavana Desce lá bolando, jogando a tchaca na peça Taca a chave nela, taca a chave nela Desce lá bolando, jogando a tchaca na peça Taca a chave nela, taca a chave nela Desce lá bolando, jogando a tchaca na peça Tica relacionamento e eu tô fugindo disso Quero com o começo, nem ganha Pumba, 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 pumba E aí meu professor Kleber Não preciso disso, não é se parevoar É o professor Kleber, sou a primeira dama, raiz Tá de rock hoje O aniversário do MEDO Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for triste Com a tropa é sem massagem, pode pegar a minha De pistola na cintura Sabe quem é? Sabe quem é? Vai Josimar, pega ele e bota pra mamar Ali uma chavada nela e bota pra ralar O Josimar que pega ele e bota pra mamar Ali uma chavada nela e bota pra ralar Vai Josimar, pega ele e bota pra mamar Joga o caqueado, vai No caqueado, joga no caqueado Ela faz o caqueado Ela faz o caqueado Joga, joga e bebê É o rock do Josimar Olha a Jussara aí Jussara, minha TVG No passagem De Santa Catarina Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Joga Você quer ser que só de cima Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapapá Agulho É o rock do Josimar Não é que a Jussara veio mesmo É DJ Mua que se fudeu Só lembra o que vai Lembra o seu Lembra o seu Vamo pra Aure Saudis 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 Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade falei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada O bagulho indo e doma pro rock do Josimar Você vai se aproximado Hoje eu vou ficar chapado O Amaury que ele é brabo O parelho tá desviado Tá desviado Tá desviado Tá desviado Tá desviado Tá doidão Vira dinheiro com romance Coração doa de boca Vai bem no bom Josimar Sabe lançar no dedo A cada dia da semana Uma pinha manha vai Já já Ela me perguntou Seu seu trabalhador Mas logo viu a tatuagem O Josimar que tá tocando E o bagulho vai doidão E doidão E doidão E doidão Eu vou de Filipe Plec Onde Palmeiras Tá acostumado com flash Me sinto muito hack Vou dar um pique o chefe O patigrifico o Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o jeque Já te falei Que não conhece Passate Passate Bate o baile na boiada E aí paluma na chavada Depois ponho no cozinha Eu vou botar nota xereca Depois ponho no cozinha Vem, vem pro fudocinho Vem, vem pro fudocinho Bagulho doido, rainha Vem pro fudocinho Mais pálvora E aí, minha amiga Demora Ela que tá aniversariando Tá no rock Valeu Todos a Vou falar agora Vê se não bate bieta O 10 mandamento Que é toda a favela O primeiro mandamento É não baguetar Baguete da favela Não pode morar No segundo mandamento Já já eu vou dizer E aí paluma na chavada O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão E não dá pra fazer ele Bagulho doido, vai Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario A nova e a Dua na vara A nova e a Denta na vara A nova e a Dua na vara A nova e a Denta na vara Sem viadinho A galera da Barbearia Fernandes Sem viadinho Tá aqui comigo Tô entendo Caqueado da Pantera Cor de rosa Tô mata Faz o caqueado da Pantera Da Pantera Faz o caqueado da Pantera Da Pantera Faz o caqueado da Pantera Olha o Caquearia E na favela o clima é assim Ligou o paredão Começou o bagulho doido, vai Taradas do baile Jogando o Emin Taradas do baile Jogando o Emin Taradas do baile Tô muito rock É o meu caro Mulher casada Massa, mate, rebote Mulher dos outros não pode Olhando e sebo Lindo tocar não se envolve Fingi que é cego Sem o que ela foi top Não pega nem minha história Já dei o top Queda o meu sempre go Passada, massa, mate, rebote Mulher dos outros não pode Olhando e sebo O Batonel Vinicius da Pan O Batonel Vinicius da Pan Sempre impregnando, claro Queda o meu sempre go Você, você, você Tá grande, tá pensando em um festeiro Agora meu somente, agora meu prefeito Já acordei como a média de um vilão E passei pra uma fita cozinha Uma fita de mais de um milhão Lá pega e passa a espetação Localize a colher de munição Cada um com uma peça na mão Cada um pega a sua oração Usa até bateu o joelho no chão Te der certo, nós fica de patrão Te der, uma bapara na prisão Deu hora, não tem mais volta Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É o quê? Tá bonito demais É o aniversário do Fisco Ei, ei Que cara peço Seu corpo suado E você por cima de mim Com a parada, com a parada Quando eu te encontrar Vai na sequência E doidando E doidando tudo Ai se eu soubesse Que era a última vez O quê? Tinha te beijado Mais do que uma Os peixinhos de piram Tinha te abraçado O Nazareno Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Que doidão Que doidão Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite Vai, deixa o baile seguir Eu vou te falar só uma visão Dibipu do McDonald's Dibipu do McDonald's Dibipu do McDonald's Toma! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Tá doido! Bagulho doido! Bagulho doido! E doido! Jogo! Jogo! É muito rock! Peraí! Peraí! Acelera o carro primeiro! Acelera! 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 Vai acelerando! Vai acelerando! Vai acelerando! Vai acelerando! Vai acelerando! O carro mais doido do planeta! Vai acelerando! É muita fuda! É muita fuda! É muita fuda! É muita fuda! O grupo da produção! É muita fuda! 5G! Lá vai fogo! 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 É muita fuda! Ó que doida! Já! Me separei porra! Tô solteiro agora! Tô solteiro agora! Fernandinho, Popó Vitor, Carlos da Borra! Porto Segura! Bateuzinho da assambleada, olha o sampleadão aí doido Boçou pro seu bichadão e ela gosta disso E eu morro só pra foder comigo Mora no tatuado, pico de envolvido E o bicho eu soco, saco na baceta de bicho Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pé, tia que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas, só vê mais dinheiro entrando O Marcelo Eves, já mandando aquele alô especial Equipe Milgrado Fute isqueira, rapaz Fute isqueira E aí, William? Cadê o Alex da boca? Nós é Luz e Bonema É da PHP Essa é a trama dos Raul Onde dos netão clorados Moleque de vida e sofá Manda um cacchiado, vai! Olha para o lido, abo Olha para o lido, abo Já! Olha para o lido, abo Olha para o lido, abo Agora! Vai doida! Toma! 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 Bora, neve ouça la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Paridão, rio tocando, as meninas só dançando, é bem, tá aí papi? Já! Esse gato e puffy me deixa maluca, me dá várias tápias, me chama de sua Porco, 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 porco E garapê é sua! Eu tava dormido, ela me acordou com qualquer Eu tava dormido, ela me acordou com qualquer Tô fora, guarda, vou vazar, hum Tô fora, guarda, vou vazar, tô fora, guarda, vou vazar Tô fora, guarda, vou vazar, tô pra que tá bom demais Tupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Tupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Tupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai E aí Jussara, divulga só, vai Tupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Eu vou fazer o caqueado Josimar que tá tocando no rock do Josimar Josimar, o bagulho, oitando, eu vou me xingar, eu vou me balançar, eu vou me xingar O caqueado, balançar, o caqueado tá rolando, o caqueado tá rolando, o caqueado tá rolando O bagulho doido tá rolando, tá rolando Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde É, se tô tudo bem Com o teu cinturão, oi, vou acabar E daí pra que? E pra que? Pra cá, galera Só falta logo do boacheiro do telão, Everton Gravações Hoje tão na ver a linha, dinheiro, no bolso Do meu mano de rua, esse moleque é mídia E aí, minha amiga Jussara, divulgações E aí, meu amor de Santa Catarina agora, no estado do Pará É verdade! Essa é a terra fiel! Esse moleque é índia! Deixa lá! DJ Carlison! Popo único! Popo único! Ó! Fogo! Já deu meia noite, eu só quero o curte! Mas eu sou casado na putaria, vai! Putaria, sim, putaria, não, putaria, sim, putaria, não, putaria, sim, putaria, não, putaria, sim, putaria. É DJ, moleque! Putaria, já, já... E aí PH Santos? Meu amigo Latteson Orelha e o Kevin. Olha o bebê na porteira Corolla, 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 corolla Taqueando Filipeinho 5G meu bromão Pimentinha 5G Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Iranha viciada em piru Iranha viciada E aí Lourinho, bora Cleitinho Essa é a nova dancinha Que você vai aprender, joga o pezinho Bate a pontinha, dá uma girada com a mesma mexida Rebola, rebola Rebola, rebola Vai rebolando, vai rebolando E vai jogando Joga, joga, joga O Josimar é o rei da revoada O Josimar é o rei da revoada O Josimar é o rei da revoada E aí Nivaldo mano Ele ta de rock hoje 157 artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Iranha brota aqui que tu vai ver o que é bom É muito rock mano Vaziadinho na orelha E de copão na mão Senta com xarequinha Senta com xarecão Senta com xarequinha Putaria de montão Senta com xarequinha Senta com xarecão Vai 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 Mistura tudo ai Sai o meu top Já era Sai o bagulho sui Já era Já bota bota tu Meu prefeito Anderson Medici Caralha É muito caqueado É muito caqueado É coca da boa É coca da boa É coca da boa Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem festa e não festa É DJ moleque Eu vou ser Tudo que quiser E me recordou Quando sei que me faz feliz Olha o lookinha do Lama Chato ai dooo Contigo Eternamente E fazer tudo fica bem Bargulho doido Tchau Não me queria Não me deu atenção Ativar Não me queria Tá chefe Eu tô bonito E você chama Agora joga Logra pra u Logra pra u Logra pra u Logra pra u Aí você é Neto MT Esse é o DJ Paulinho E aí bebê Quem gosta de fazer fumaça Jla O baseado tá aqui 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 Aqui o baseado tá Hoje eu vou beber, vou tacar álcool na minha vida Hoje eu vou beber, vou tacar Lava Jato, LK Que doido, cê Pra mim, luquinha do Lava Jato, mano Segura esse caqueado, abre que eu tô passando Segura esse caqueado, abre que eu tô passando Eu só te ensino uma vez, já cheguei representando Eu só te ensino uma vez, já cheguei representando Então toca aquela laxa, cima Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Josima O Hugo da Produção Pimentinha 5G DJ Josima Seus beijos Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Jurei nunca te perdoar Mas eu quero te sentar Olha a luna aí Então Eu esqueci Aniversário do Mega Oi Mega da galera E aí meu parceiro Bruno Michele O Acheiro A Ilane Mas cadê o Tom Paiva E aí Fabrício O meu promotor É babuína DJ Rodrigo Pressão também por ali Ele é a Rebeca Que é a última vez Que tudo em doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez Não Então promete DJ Mateuzinho na sample E aí mano Tudo em doas no coração Agora Fabrício Pressão Amanhã tem DJ Fabrício O rock do José Manu Palace Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você O piloto Eu lembrei de você O piloto E eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Sim pra mim Você vai querer E aí Batoré Onde eu escutei Uma canção de amor Você ouviu isso com a gente Aqui no meio Obrigado pelo carinho É de jabutinha Ele só quer se divertir Fique com ele Vai ser melhor Meu professor Kleber Por ali com a gente Minha comada Raíssa Obrigado pelo carinho Jatão Borracheiro Hoje está aqui Tem borracheiro E a nossa amizade Continua Como é que é? Meu colega Não é isso que eu sei Venha comigo Vamos E aí meu parceiro Malo Tá tudo Deixar não claro Com a impressão Vamos junto mano Se fez contigo Comigo vai fazer pior Meu prefeito Anderson Vendes Por ali também com a gente O nosso representante Do cutia nada E gastanhal Olhos vermelhos Com a lágrima Caiu Mais um vale Vai Matheus Stolle Ele com a linha Do Márcio Valias O Gil Cavalve O Darlene Santos Também Ei DJ Realmente o som aí Eu sempre brindei meu coração Pra não se acolhar Meu parceiro borracheiro E ele é a primeira dama Com a gente também Sem brigar Obrigado pelo carinho Borracheiro Tamo junto caro Eu sempre treinei meu coração Cadê a Juju? De olhar Alô Jussara Mas veio você Você me deixou em seguida Que você é Laílson Nascendo E o entenda O Balianço Davi para a Língua A gente O Balianço Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na rua E eu amo você Felipinho, comigo Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não É o aniversário do Fisco Sucesso total Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Caguete na favela Não pode morar O segundo mandamento Já, já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão A oração Bora começar o rock Se der certo Nós fica de patrão Se der ruim Nós vai parar na prisão Vem, tem, mas volta Abra o jogo Abre o jogo Abre o jogo Aquele do mar Chegou a hora de enquadrar A tensão redobrada no lugar Se alguém reage Tem que atirar Jovem, tem, mas Vimos a mete do refém Afogar o piloto Diz amém Dessa vez nosso bonde Se deu bem E no Rio O dinheiro vai ficar Em São Paulo Nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Vai começar Mulher casada Mata, mate, revolve Mulher dos outros Não pode Olhar, mexer, bula E tocar Não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não pega a linha aí Cheguei, garapé azul Mulher dos outros Mulher casada Mata, mate, revolve Mulher dos outros Não pode Olhar, mexer, bula E tocar Não se envolve Obrigado, meu parceiro Nidê Ruancinho Valeu, meu parceiro Nidê Tô Já dei um papo Se é do Nelson Bigode E aí? Você Dejou-se Uma Vou cá linda louca Rosa, que goideira Por quê? Teu raciocínio Me incomodou Não sei Pensei Ferrou Eu tava ali Eu queria não tá Olha a minha tropa dos fluxos Já aqui comigo Claro A tropa do fluxo Do Martins Já na área Do Bracelo Luquinha E Yuri do Rock Tá todo mundo Tá começando Tá começando Tá começando Tá começando A fuga com o carro mais doido do Pará Bora 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 Bora, Jusimar Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha Toma E aí, meu parceiro Rony Hip-bola Ele que logo vai estar com a sua família Claro, a família da Portela O café é o Anderson José Cauê O bebê da Portela Dora Hip-bola 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 E lá vem ela com romance Coração bandido Nunca vai ter dona Sem aliança Olha o macaquinho O macaquinho PMS E aí, Cleitinho Ela me perguntou se eu sou trabalhador E aí, meu parceiro Playboy, o Cleitinho O louro Filipinha 5G, pimentinha 5G Toma Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido Nunca vai ter dona Diz aí, vai! Tô indo na tua casa conversa sem roupa Patrão borracheiro já ao lado, claro Fechado com o Luquini, homem do Lava Jato Uma califâniana Olha o meu parceiro lá, eu sou da 180 E aí, Tom Pai, vai! Tô meia pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite Jojo Z Mas Faço com jitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Joga aí, vai! Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar E aí, meu parceiro? Nenê Rodrigo, pressão, ele é a primeira dama Rebeca Barros e o neguinho na chavada Minha primeira dama, minha malvadinha Neguinho na chavada, tá aí? E aí, neguinho? Ai, caralho! E aí, dois, dois Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Penilson, meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de... Bora, Flaço! É o Flaço sem concheto Patrômane, essa mãozinha, o Playboy Esse é meu marrento Esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara E aí? Escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima O neguinho na chavada Aniversariinha do hoje, né, mano? Feliz aniversário, tamo junto, bro Nota dez pra você, menina Nota dez pra você Que sacou na piccata Escriar que tá reto Nota, nota dez pra você, menina Chossimã, chossimã, chossimã E no som da batida Eu tô tão bocheira com a copa Quebrando, cê tô balançando De um lado pro E aí, meu parceiro, Hugo! Hugo 5G! Sinta, 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 sinta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando! Vai sentando! Vai sentando! Eu vou pro baile Eu vou pro pega O quê? O quê? Atrás de chareca Eu vou pro baile Lava jato do Nicolão! Atrás de chareca Eu vou pro baile Eu vou pro pega O quê? O quê? Atrás de chareca Chama ela! Chama ela! Chama ela! Chama! 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 Antigo eu não me queria Não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe Tô bonito E você quer uma Agora joga! Joga pra Raul, joga pra ladrão, joga pra Raul E aí meu parceiro, ele maldô Porra do xeracó, porra do xeracó, porra do xeracó Você é puto, você é puto, você é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Você é puto, você é puto, você é puto Bora meu parceiro, playboy, o Flats O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama, hoje nós vai pegar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Bora que é rock, mano Ela vem na cavalgada, tô tatatata Com a parada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Chama chamar a capualan na chama, chama! Quericsyso! Abando ali também, bora midiê! Bora rodrigo prestSam, Maninho! O Rodrigo ou RD, também um PH... Po野oma! E aí a filha, lá da Uberlândia, tá na área e doidando, mano, o Adriano da 150, juntinho Com o Cleitinho, é verdade, e aí borracheira, e aí a primeira dança, seu jabutinho, rapaz E aí uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada Faz assim, bebê, bebê E aí, meu parceiro, Marcio e Marius, meu supervisor da Claro Fibra Se gastanhar, o lado da Coab, invadindo o carro mais doido do Pará Eu dou uma, dou duas, dou três, eu dou... E aí, bebê, 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 bebê Carrapo, moleque, tá... Toma Carrapo, moleque, tá... Carrapo, moleque, tá... DJ, PH, Calvi, o homem Agora joga, 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 joga Carrapo, moleque, tá... Pega pro Corolla, pega pro Corolla, pega pro Corolla, pega pro Corolla Davidson Salsa, já aqui comigo E aí, Davidson Pega pro Corolla, pega pro Corolla, pega pro Corolla, pega pro Corolla Um presidente do Futebol, ganha a esposa E aí, do outro lado Presidente da Futechamada E aí, meu prefeito Anderson Mendes Bora, matou, né? Pode vir que tem Motor impregnado Ao lado do outro, motor impregnado E aí, Vinícius Salsa no cu, salsa no cu, salsa no cu, piranha Salsa no cu, salsa no cu, salsa no cu, piranha Senta, 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 senta E aí? Senta a maçã no piro Senta, 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 senta Senta a maçã no piro Senta, 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 senta Senta a maçã no piro Pois foi chacoalhame é chata na tua pirota E aí, Jelly do lanche no pelo O neguinho 5G, a primeira dama Rayane 5G Família 5G Chacoalha, chacoalha, chaca Chacoalha, 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 chacoalha Caiu no meu papim Chaela Caiu o bagulho, fui Cha, vieira Pai, bota, bota, tu Os nossos colombianos chegaram a peço Obrigado, mano E aí, Lucky do Lava Jato, Yuri do Rock Tamo junto Cha, vieira Caiu o bagulho Tá, vieira Pai, bota, bota, tu Sa, ca, bota, tu Júriela De tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu... Disse pra mim agora, disse pra mim, vai! Quem é isso? E se for da porra toda eu vou tacar pra vocês Vou tacar pra vocês E se for da porra toda eu vou tacar pra vocês Bota, 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 caito pra vocês Olha o Boacheira e dois Ele é patrão, ao lado Olha o Bruno, Michele Tu tava na revu Ronaldinho Caçafá Fechado com o rock do Jesus Josima Se envolver Fui pra sua casa E cadê você? Quem acha que eu sou trouxa? Olha lá, vem pra mim Revoada! Corra nenhuma, tu tava na revuada Corra nenhuma, tu tava na revu... Pega a visão aí! Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que hoje tem muita chavada E se correr tudo bem Um áudio, um citroen E aí, meu parceiro Hugo da produção Filipinho Promoter Claro Sempre no nosso apoio Fimitinha 5G Mila da Fuga Neguinho 5G Eu vou pular pra caralho Fica no Filipinho ainda Disposição na rua É dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde passar Só quem é vida louca Com o dedo pro ar A nossa firme é... Filipinho Promoter Sempre no apoio dos melhores eventos Olha o macaquinha e o PMS Ele e sua primeira dama a Daiane O cabelo do ar Isso aqui também é o ar Filipinho E sua primeira dama a Pimentinha O casal 5G Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos O racheiro e sua primeira dama A vida nunca vou se abalar E aí, galera da Barbearia Fernandes Já no rock A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, crime não é bombão E aí, bebê? Se falar mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada Nego não falava, não Sabe qual é a palavra? Será que tem mulher solteira hoje de Garapé Azul? Cadê o grito das mulheres solteiras de Garapé Azul? Cadê o grito das mulheres que não traem de Garapé Azul? Família é aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Olha o Fernandes e o povo O filho do Carlos Lá da Barbeira, lá do Porto Seguro, na verdade Já tá aqui comigo E doidando tudo E doidando tudo E aí? Quem diria eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bonde é correria Quem diria eu de Camaro dentro da periferia Quem diria eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bonde é correria Quem diria eu de Camaro dentro da periferia O bonde das maravilhas faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, bora Playboy Faz joga, faz joga, joga Batoré, impregnado Esse é o estréis Pra conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro, mais cedinho Eu vou quica, 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 quica pra você Quica, quica, quica pra você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Quica em mim pra leca Sala em mim pra leca Pula em mim pra... E aí meu parceiro Livaldo? Senta em mim, dança em mim Vai no DJ Mateuzinho da Sampleada Ele é a primeira dão E aí Mateuzinho? Sampleadão na área Tom Paiva E aí Fabrício? Joga sol, sol, sol Josimar Vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando onda forte Várias bundas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo um vape com gosto de hoje a mamãe Ramonzinho Playboy, o nome dele Bora play! Me promete prazer, preciso de amor Meu prefeito Anderson Mendes Tá por aqui, claro, a pureza Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Ele não poderia faltar E aí meu prefeito? Eu tenho uma bunda Essa pista desconsiderando o negro A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Olha o barulho da tua telinha aí, ó Tá na hora de eu chamar a fronteira cor de rosa Cadê a pantera cor de rosa? De garapé azul Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera Pantera, pantera, pantera Toma, toma, Josimar Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Olha o caqueado Olha o caqueado E aí minha patrão E aí minha patrão Primeira dama do Moacheiro, claro Amoncinho Playboy E aí Bruno E aí Michelle Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzê Tô fumando chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzê Sinto com amor, porque sem amor as outras tem Tem gozê, tem gozê, agora senta Tem gozê, tem gozê, tem gozê, tem gozê, tem gozê Tem gozê, tem gozê, tem gozê, tem gozê Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Bandita É, essa eu fiz pra ela Piloto Dos Rocks Doido Piranha viciada de peru Ela tá solteira, hein? Me separei, porra Tá solteira, tá solteira Tá solteira, tá solteira DJ do baile, eu vou sentar É o rock do Josimar, bebê Vem, vira, vem, vira Tá solteira, me doideira Canção de todas Me dasútua, tô solteira Tá solteira, me mirar Tá solteira Äò, �ouno, tô, Tô solteira agora Tô solteira, tô solteira Tô solteira agora Tô solteira, tô solteira Tô solteira, tô solteira Tô solteira, tá solteira Agora, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando Já se vai, já se vai, toma, toma Larga de problema hoje, não fui isso aqui hoje, doido pra casa Larga de problema, não Me diga, vai-se embora com o pé de Jesus Pensa de onde se usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível E ligo o primo tom, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou com a favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela voltou de estado no top, que o musicou que acaba com ela Sabe o que ela quer? Só que é chavada, chavada E aí, neguinho da chavada, mano O aniversário do homem, do Passat O que pensa que eu sou, se não sei o que eu sou Libera, não precisa, vai viver o outro amor O que pensa que eu sou, se não sou É o rock do Josimar Vai viver o outro amor Olha o Tom Paiva por ali Bora tomar, bora tomar, bora endoidar, mano Babuíno, olha o Babuíno pro monte, rapaz O futuro prefeito de Fortalezinha Matheusinho da Sampleada, claro E Yuri do Shop Luquinha do Labajá Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A estune é meu castigo, seu amor é meu alívio Fico sem alfomia Olha o pé de Jabuti aí, dó Ele é a primeiríssima Bora, Jabuti Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enroqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado E aí meu parceiro Livaldo Não, não é amor O que você sente É sua obsessão É uma ilusão Em seus pensamentos Que te faço fazer coisas É ser você no coração Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em seu namorado O Benílio, o Tiaguinho Marcelo da Fã Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância da multa É de Jabuti O desquiado da pista negra E aí? Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Chama, chama, chama Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem A música do Fisco é verdade Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui A verão Bota, 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 cu O Deus Bota, sopa, bota, cu O Deus Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui A verão Bota, bota, cu O Deus Bota, sopa, bota, cu O Deus É Pega o guia, fone Nos propósitos Eu avistou Pisa do caderninho Não sou Se cumpre do teastro Prepara daqui a pouco o tempo Estou Tô Pelo de vida louca, tô de moletom, vi tu que acabo Mil plantão na boca, eu vou pro baixo E aí, bebê? Diz que na casinha, o salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC O maluqueiro, favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock, nascida e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito E amanhã, no domingão, tem rock do Josemar Lá no Palace Ninguém paga entrada, mano, bagulho doido Você é meu convidado especial Rock do Josemar no Palace E eu imagino O que o Zé que só sabe que é daqui Os meninos Olha meu irmão Gêmeo, Henrique, Martins Vai maninha O fluxo do Martins E o que se foda, sai do chão e só suspra É fuga, nos bota aqui Miota, troca as rotas As casinhas do mar Olha meu parceiro Lano, Cleitinho E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra fuder Mas deixa eu te falar Colado na trance Olha a saudade Oh, saudade que eu tava Diz aí, bebê Que vida é essa, hein, bebê? Da vida de cachorra Da fichada Olha o batonha impregnado Ele e o Vinicius da Vã O Vinicius da Vã impregnada Oh, da vida de cachorra Toma E putaria, tô falando E putaria, tô aqui fazendo O Bruno Arstônia Lá de Santa Maria do Pará Obrigado, mano Só quem tem o ex bloqueado no WhatsApp Dá um grito Só quem tá muito feliz Antes que curtiram o Passat Graveço Joga a mão pra cima Faz o seguinte Desbloqueia o teu ex Que tá bloqueado agora Grava um vídeo pra ele Cantando essa música aqui, ó Quando cê pediu pra terminar E aí, e aí, e aí Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar É o rock do Josimar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade E aí, bebê E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Quem tá bebendo muito feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Muito dói E eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Hoje eu tô no passado Te perguntar Não me depor Mais uma, mais uma Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado um amor Olha o coração Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua E aí, meu batrão borracheiro Ele é a primeira dama de rock A volta hoje do Bruno na 2005 sem freio Eu não te dou E claro, não me cheia Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu vou te ver E aí, o Ronaldinho e o Caçafá A mãozinha, o Playboy E os primos do rock Naquele jeitão Com a chave na mão Procurar, procurar Se quer vasculhar Olha o doguinha na chavada aí, dois O Alexandre, Leal, Tompaiva Família, tudo dois Presente, claro E aí, Fabrício DJ Fabrício Olha amanhã, DJ Fabrício E o rock do Jezu Lá no Palace, lá na praça Olha que doido, aquele jeitão Galera da barbearia Fernandes Já comia Eu não te trocaria Com nada nessa vida Toma Agora como eu fico nessa casa Diz aí Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errar E o Batoré E o Vinícius Chavada de novo Batoré tá feliz hoje Trouxe até fogos Estourado Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro gostoso E essa é a celeja pra paredão 3.0 Pesado demais E aí meu parceiro E aí meu parceiro Rafael Felipe É o rock do Josimar É o rock do Josimar Em pouco tempo Mas nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo é o rock Todo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for... E aí meu parceiro Luquinha do Lava Jato? Ele, o Boachelli, sua primeira dama, o Bruno, o Michele É rock! Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Sim, sou de mim Não pensassem antes de ter feito o que chamar Filipinho 5G, pimentinha 5G Hugo da produção Não quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Olha o Felipe da bandeja Olha o Jabuti aí, mano! E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Pé de Jabuti O desquiado da pista negra O piloto dos Rocks 2 DJ Josimar Josimar Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me dorando Quem é o cara do momento? Josimar Tá todo mundo comentando O cara do momento Elas me pedem tudo dentro Mas eu resumindo Fluxo do Matiz Toda a galera dos minutos aqui com a gente Obrigado pelo carinho, Henrique Martins E no último sábado estava de imenso também, né rapaz? O sucesso é saber que o meu apaga É toda a conta do mega-seguinagem Já sabe bem qual é o plano Conforme nas raças só vê mais dinheiro E aí clensinho da mídia Tão menos criticado, já não apoio Aniflados do 5G Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa, sei que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O whisky é algumas putas, nós te ensinam a viver Os bico tão se perguntando Que esse favelado na poste do ano Eu vou de Filipe Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash, me sinto muito back Um dia eu chego nesse patamar Um parceiro Rafinha do Berlândia Porra, bebê! Porra, bebê! Vai! Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque de Vila é salvado É que os moleque é foda, enjoado Que já tá em crise, mas nós tá com o pataco Cabelo na régua, disfarçado Quase conta tudo em dia, já tá tudo Paga que os moleque forte, vem me tome E aí meu parceiro Ed São Cristóvão, aqui comigo Valeu, mano! O estado WN dos Raul Nós eles igual Neymar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque de Vila é salvado Nós eles igual Neymar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque de Vila é salvado Só Raul na cena Aplicado Olha o Blackout! Mas isso não é, ô Zé Zibá? Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Buscando a via atrás de mim Aprendi ser esperto Aprendi a meter feita No meio da malandragem Salto e fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Buscando a via atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora Biloca em Fica Mata gato de pedaço Sem garapé azul Você Zibá? Botaram o Filipinho pra trabalhar E a Pimentinha vai começar a gastar o dinheiro Boa noite, vou sair fora Amanhã Não demora É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano envolvido E três mina A firma trabalha É correria É adianto E o lugar certo é um banco Bradesco, HS, Bizzio e tal Tudo no esquema E aí meu parceiro Livaldo Dizem pra seis da manhã Deixa o moleque doido por ali Bora tompaiva Vigê Mateuzinho da sample O Babuíno também tá por aqui Olha o Babuíno em dois Saí de manhã cedo sem chamar atenção Peguei no Lofut Esquerada de garapé azul Tomei um café e fomei Toma de bora Chá Fiquei com os mano Esperando a hora cá Os mano Cadê o Alexi E a prova de bala Eu beti uma touca preta Escondendo a cara Saímos da sul Em direção a zona norte Direto pra Guilherme E aí bebê Vem Deus que ele é justo Vem irmão Nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé Porque até no lixão Nasce flor Olha a tropa do Secadeiro Coelho, Daniel, Cleitinho Marcelo, Rex Família da Cidade Nova O irmão Coelho Desculpa aí Eu me sinto às vezes Meio pai seguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será Meu bom Pra Boa Xena Primeira-Dama Aqui é o lado O lado Para Bruno Michele Construta na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê Como é essa parada Porque a confiança É uma mulher Ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me encadar Piso nela O pico Deu mó goela Rock Que bandidão Põe em casa Na missão Me tomar DJ Josimar O piloto dos Rocks doidos Eu sou das Bifes do rock Com seguidores Vou estar Eu vou com as Bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com equipe dinamite, por si minha vida, amor Eu vou sair com equipe dinamite, me amando como nunca amou A referência do Tecnomelody, banda Mega Team Rai Dudu! Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como veio um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar no trobo negro, hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer, nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar, DJ Runa e Camila a agitar Nessa peça eu tô curtindo, meu amor, com o globo negro esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, em Aba e Tertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, com o globo negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, em Aba e Tertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver, com o globo negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita aí que eu quero ver, com o globo negro nessa peça eu vou enlouquecer